Música Eu queria que você falasse um pouco mais do Latitude. A gente sempre consumiu esse conteúdo online. E a gente pensou, e ficção pra online? É muito difícil você agarrar a atenção de uma pessoa online porque tem 359 informações. Música Eu achei super legal a gente que tá fazendo um TCC sobre Transmídia, ajudou muito, acrescentou bastante a experiência dela. A gente tá começando a nossa carreira, então é legal a gente ouvir experiências, ouvir histórias de bastidores, é uma coisa que é boa pro conteúdo. A gente não tem contato nunca com, imagina, atriz de Hollywood, então é muito legal porque ela fala e ela é simples, ela gosta de conversar, então ela conta falando a nossa linguagem. Eu sou super fã dali, então eu fiquei muito emocionada. Você sentiu muita diferença na estrutura do cinema brasileiro pro cinema lá fora. A diferença é que assim, daqui principalmente com os Estados Unidos, é indústria. Nos Estados Unidos existe uma indústria, ou seja, gera-se dinheiro com isso. Esse encontro quebra um pouco esse mito de que as pessoas vivem num mundo de fantasia ou que é um mundo muito difícil de penetrar. Mas aí o cara que tá investindo num filme, ele vai querer retorno, ele tá investindo no imposto dele, ok, mas ele vai querer investir no Lucas Pra Casar. Ele vai querer investir no Se Eu Fosse Você Dois. Ele não vai querer investir no Som Ao Redor. E a Alice Braga, ela cumpriu essas etapas exatamente que eles estão passando, que é de procurar um emprego, de se organizar pra preparar uma produção. E a participação do brasileiro no mercado. Eles estão abertos, acho que não existe preconceito mesmo, eles estão buscando pessoas talentosas, se o mexicano for melhor, vai ser mexicano. É uma inspiração mesmo, essa coisa de querer que ela fala de se jogar, de se entregar mesmo no que você quer fazer. Vou levar mesmo tudo que ela falou. Aí eu saí do projeto, mas o projeto não rolou, eu exiquei um pouco, mas tudo bem. Não, não, não... Não, não... Não, não... Obrigado.